E iniciada a gravação. Boa noite de novo a todos. Começamos agora a nossa aula de número 7. Como sempre, caso vocês tenham alguma dúvida, pode abrir o microfone a hora que desejarem. E aí, a gente interrompe aqui e a gente tira a dúvida. A aula de hoje não é muito extensa, porque a gente vai falar só sobre ligaduras. Mas é um tema bem importante para que vocês aprendam os tipos de ligaduras. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. Vocês estão me ouvindo e me vendo e vendo a minha tela. Manda um joinha aí para ver se está tudo certinho. Ah, legal. Então vamos lá. Vamos lá. Apresentar. Em tela cheia. Está gravando. Gravando já. A gravação está em andamento. Apresentar. Apresentar. Vamos lá, então, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre ligaduras. Então nós já vimos bastante coisa. Já vimos claves. Já vimos inúmeras coisas. Está meio borradinho aqui, mas o importante é que vocês vejam. Uma ligadura. Isto aqui é uma ligadura. Isto aqui é uma ligadura. O que são ligaduras, afinal de contas? A ligadura é uma linha curva que se coloca acima ou abaixo das figuras de notas. Sempre em cima das cabeças aqui da nota. Nunca você vai ver uma ligadura aqui nos colchetes. A ligadura sempre é colocada nas cabeças das notas. E serve... Temos alguns tipos de ligadura. A gente vai ver agora e vocês vão entender. Nem sempre a ligadura vai aumentar o tempo. É o que a gente vai ver agora nos tipos. Mas o mais importante é saber o que é a ligadura. Então, ligadura é a linha. É justamente essa linhazinha aqui que a gente coloca sobre as notas. Nós temos a primeira aqui que nós vamos ver. É a ligadura de valor. Já diz o nome dela. Então, a ligadura de valor indica a união de valores da mesma altura. Ou seja, para que a gente tenha a união, a soma dos valores, eles precisam estar na mesma altura. Ou seja, no mesmo lugar. Lembra que a altura? Quanto mais para baixo, mais grave. Quanto mais para cima, mais agudo. Isso é a altura. Então, elas têm que estar na mesma altura. Se essa está nessa altura aqui do muro, do nosso pentagrama, e eu ligar as duas, eu vou somar o tempo das duas. Lembrando, aqui nós temos um compasso 4x4, onde essa caixinha aqui tem 4 tempos, então, eu coloco uma semibreve aqui. A semibreve vale 4 tempos. Se eu, no próximo compasso, tenho uma nota, no caso aqui, uma mínima, que vale 2 tempos, e eu ligo essas duas de mesma altura, eu vou somar o valor delas. Tudo bem? Então, vou dar o exemplo aqui. Esquece a ligadura. Sem ligadura, fica mi... Aí, eu passo para a próxima nota, mi... Mi, mi... Aqui, esse compasso. Agora, eu vou ligar aqui essas duas notas. Então, ela vai virar uma nota de 6 tempos. 4 aqui, com mais 2 aqui. O valor dela é de 6 tempos. Você vai tocar o seu instrumento durante 6 tempos. Olha que eu juntei tudo. Ficou uma nota só. Aqui, não tem ligadura. Próxima nota, próxima nota. Aqui, vem de novo. Aqui, eu tenho uma nota de 4 tempos. Lembra? Ela ocupa o compasso inteiro. Então, não cabe mais do que os 4 tempos, mais do que a semibreve. Ela está sozinha. E aí, eu vou ligar ela com uma nota de 1 tempo. Quantos tempos eu fico no total? 5 tempos. Simples como isso. Se eu estou ligando com uma nota de 2 tempos, eu fico com 6. Se eu estou ligando essa de 4 com uma de 1, fica 5. Tudo bem? E é só emendar. Vou fazer aqui esse 5. Mi... Mi... Eu fiz mais um tempo aqui na mesmo som. Se você está tocando um instrumento de sopro, você começa, bate a língua aqui e vai soprando até terminar essa aqui. Se você está fazendo um instrumento, por exemplo, de corda, na mesma arcada, você tem que dar essa nota de 4 tempos e emendar mais um tempo. Ou seja, você tem que dar um som que vale 5 tempos. Tudo bem? Então, isso é ligadura de valor. Vamos para o próximo tipo de ligadura. A ligadura que nós temos aqui é uma ligadura de portamento. Ou, em alguns casos, você pode ver o legato. Legato é uma palavra italiana, quer dizer, basicamente, ligado. Então, quando nós temos uma ligadura de portamento? Quando nós temos notas de alturas diferentes. Se são alturas diferentes, eu não tenho como somar o som delas. Ah, professor, mas aqui você colocou a ligadura não na cabeça. Em algumas situações, vocês podem enxergar algumas notas sendo ligadas, a ligadura encostando na parte de baixo. Não é comum. E o ideal fosse que essa nota estivesse invertida. Mas, por questões de escrita, às vezes visual, se liga, a nota quando ela está muito discrepante, muito diferente, você poderia ligar dessa forma. Não é muito comum. O mais comum é que você veja, por exemplo, a cabeça aqui invertida, a haste invertida, e você ligando os dois. Tudo bem? Mas, inclusive, o próprio programa de música, se você tiver que fazer esse tipo de ligação, ele vai colocar dessa forma. Mas, por regra, se você liga, geralmente as cabeças. A ligadura de portamento indica a união de duas figuras com diferentes alturas, resultando em uma execução mais harmônica ou mais suave, vamos falar assim. Também podemos chamar a ligadura de portamento de legato. Então, o legato indica que você deverá tocar as notas bem ligadas, segurando uma até o início da outra, transmite a sensação de um som contínuo. Como é que você percebe isso? Por exemplo, no caso do violino, você, numa arcada só, vai tocando os dedos, você vai trocando os dedos e vai fazendo as notas. No caso do clarinete, por exemplo, é um instrumento de sopro. Você, num único sopro, você começa tocando essa nota, ela acaba soando um pouco mais forte. E essa aqui, um pouquinho mais curta, mas você liga os dois sons. Fica... Como se você juntasse, num único sopro, esses dois sons. E aí, nós chamamos isso de ligar. Cada instrumento tem a sua forma de ligar as notas. Instrumentos de cordas têm o formato. E aí, você pode perguntar para a sua professora, olha, como eu faço essa ligadura no meu instrumento. No clarinete, a gente faz num único sopro. A gente começa batendo a língua nessa primeira nota, e num único sopro, já desce os dedos, e aí faz a segunda nota, sem separar as notas. Isso chama ligadura de portamento. Você, num único som, você faz duas notas diferentes. Você desce aqui num único sopro. Essa é a ligadura de portamento. E nós temos aqui também a ligadura de frase ou de fraseado. O que é a ligadura de frase? É justamente quando você tem muito mais notas, ultrapassando, inclusive, um compasso. Então, indica a união de dois ou mais compassos dentro de um trecho musical. Advertindo que não haja interrupção na execução do som. Você vai executar num único sopro, por exemplo, no caso do clarinete, num único sopro, você tem que executar todas essas notas aqui. Às vezes, não é possível fazer numa ligadura de fraseado todas as notas num único sopro. Então, você acaba colocando uma interrupçãozinha aqui no meio, para que você pegue fôlego e você consiga executar mais. Mas o som tem que ser muito unido. Você não pode destacar as notas. Como a gente bate a língua no clarinete, na palheta. Você não pode fazer isso numa ligadura de fraseado. O som tem que sair bem ligadinho. Bem ligadinho. Sem ser destacado. O que seria o destacado, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui nós temos as notas separadas. Ré, mi, ré, dó, si, ré. Aí você tem as notas separadinhas. Tudo bem? Você está separando as notas. Se você ligar elas, fica assim. Você já está ligando o som delas. Você vai juntar o som. Ele vai sair como se fosse um único som. Você só vai mudando as notas no seu instrumento. E você também pode ter ligaduras separadas. Você junta essas duas. Essa primeira você destaca de novo. E aí você junta as demais no mesmo som. Sempre a primeira nota, você acaba destacando um pouco mais. Ela soa, geralmente, um pouquinho mais forte do que as sequências de notas que vêm depois. Então, fica pá, junta o som. Aí você junta também o som. A primeira nota, você bate a língua. No caso do clarinete, você bate a língua. Você destaca a primeira nota. E as próximas notas, você une o som. Mesma coisa. Por exemplo, os violinos. Destaca a primeira nota. Você começa a primeira nota na arcada. E as demais, elas vão ser unidas na mesma arcada ali. Mas, de toda forma, é melhor que cada um fale com o seu professor, caso tenha alguma dúvida. Do seu instrumento específico, como executar, caso tenha dúvida. No clarinete, eu consigo falar porque eu também sou professor de clarinete. Então, a gente destaca a primeira nota e as próximas notas, elas soam ligadas no mesmo sopro. Eu não bato a língua em cada nota. É assim que funcionam as ligaduras. Tudo bem, gente? Conseguiram entender quais são os três tipos de ligaduras? Podem abrir o microfone. Tem um joinha, pelo menos. Tem alguém aqui comigo? Tudo bem? Beleza. Eu acredito que vocês estão ouvindo, mas, de toda forma, vamos lá. Só para a gente concluir, então, a aula de hoje, vamos revisar, claro. Lembrando que, após a aula de hoje, nós, amanhã sobe a gravação pela manhã e tem os exercícios, né? Para poder consolidar a aula de hoje, vocês façam o exercício da aula número 7, tá? Então, só consolidando aqui, para que vocês também lembrem, a gente já aprendeu o que é música, né? Que é a arte de manifestar os afetos da alma através do som. Nós já vimos os elementos da música, a harmonia, que são a combinação dos sons executadas ao mesmo tempo, a melodia, um som sucessivo, um após o outro, e o ritmo, né? É a cadência, é o tempo de cada nota, de cada valor. Então, nós estamos falando do ritmo e da forma com que é tocada a música, né? Nós vimos também o som. O que é o som? O som é tudo aquilo que impressiona o nosso ouvido, as propriedades do som. Então, intensidade, que é fraco ou forte, a duração curta ou longo, altura grave ou agudo, e o timbre, que é a qualidade do som. Nós vimos também notação musical, né? As sete notas musicais, nós vimos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Nós vimos o pentagramo, que é o conjunto de cinco linhas e quatro espaços horizontais e paralelos. Nós temos as linhas superiores e as linhas inferiores. Nós também vimos clave. A clave serve para dar um sinal que coloca no início do pentagrama, no início da música, né? Para poder dar nome às notas. E nós temos três claves. A clave de sol, nós temos a clave de fá e nós temos a clave de dó. E lembrando, se vocês sabem ver uma, vocês sabem ver todas. Então, a clave de sol é escrita na segunda linha. Qual que é o nome da segunda linha? É o sol. A partir dela, você consegue descobrir qualquer outra. A clave de fá, a mesma coisa. Ela é escrita na quarta linha. O nome da quarta linha chama fá. Se essa chama fá, o espaço de cima chama sol. A linha de cima chama lá. Então, é fácil descobrir. A partir de uma, você descobre qualquer outra. A clave de dó é escrita na linha do meio, a linha do si. Então, o nome da linha do meio na clave de dó, ela chama dó. Eu falei na linha do si. Na linha do si, na clave de sol, né? Mas aqui, na clave de dó, a linha do meio não chama si, chama dó. Então, essa linha aqui, central, quem dá nome a ela é a clave de dó. Então, o nome dela é dó. É bem nesse centro aqui, no meio de onde ela se encontra aqui, ó. É onde a gente fala que está escrito. Então, ela está escrita na terceira linha. A terceira linha chama dó. Nós vimos o tipo de notação. Nós vimos que pode ser silábica, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Ou literal, A, B, C, D, F, G, né? E hoje a gente aprendeu aqui também um pouco sobre... Ah, não. A gente viu aqui também a duração. Nós vimos as figuras musicais, os valores positivos, que são as notas, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Nós vimos os valores negativos. É a pausa correspondente. Então, a pausa da semibreve, a pausa da mínima, pausa da semínima. Nós vimos todos esses aqui. Nós também vimos a divisão proporcional. Ou seja, o que é a divisão proporcional? Nós vimos que a semibreve, uma semibreve, é igual a duas mínimas, que é igual a quatro semínimas, que é igual a oito colcheias. Isso se chama divisão proporcional. E hoje nós vimos ligaduras. Então, nós temos a ligadura de valor, que indica a união dos valores. Então, a gente vai somar, se uma vale quatro e a outra vale um, fica cinco. Se uma vale quatro e a outra vale dois, você vai soprar ou vai executar essa nota no seu instrumento, no seu violino, durante seis tempos, não mais quatro. Isso é uma ligadura de valor. Uma ligadura de portamento é quando você tem alturas diferentes. Então, aqui você começa a nota um pouquinho mais forte e executa no mesmo sopro, ou no mesmo arcado, enfim, ele une os sons, mas são notas diferentes. Então, ele vai soar realmente notas diferentes. Mas o som, você vai perceber que vai estar unido. Isso é a ligadura de portamento ou o legato. E, por último, nós vimos o fraseado, que aí é mais do que um compasso. Você tem dois compassos, três compassos, quatro compassos. Você tem a ligadura de frase. Bom, então, não deixem de fazer o exercício que vai estar amanhã. Na semana que vem, nós temos mais uma aula sobre outro assunto importante para todos. Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou parar aqui. Ligaduras. Parei. Galerinha, alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Bem facinho, né? Hoje. Sim, sim. Então, show de bola. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela aula de hoje. Sucesso, boa semana para vocês. E até a próxima semana, até semana que vem. Tchau, 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 gente. Parar. Tchau, 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 Tchau Obrigado.